Beleza amigos do TV Cifra, eu sou o Jonathan Francisco Hoje estou com uma aula bem legal Atendendo pedidos da galera Essa foi unânime, né? Todos pedindo a mesma aula, beleza? Vou estar passando aqui umas variações de batida Ok? É um pouco mais complexo Você vai Trabalhar apenas duas cordas Por vez Mas não é nada impossível Beleza? Vou passar aqui bem lento para a galera pegar E depois vou colocar na prática, beleza? A primeira dica que eu vou dar São duas palhetadas para baixo Mas cada vez que você tocar nas cordas Você só vai estar pegando duas cordas, tá? Ok? Então ficaria isso aqui Tá? Você vai treinando No início você vai pegar as cordas de baixo Ou as cordas de cima Mas com o tempo você vai conseguir pegar somente as cordas desejadas Tá ok? Então essa ideia vai ser duas palhetadas para baixo Pegando duas cordas por vez E subindo pegando duas cordas Então ficaria isso aqui Mais uma vez Mais lento Essa ideia é para ser usada várias vezes consecutivamente Então ficaria isso aqui Mais uma vez Um pouco mais lento A segunda dica São duas palhetadas para baixo Pegando só as duas cordas de cima Tá ok? Depois você sobe pegando as duas de baixo Então ficaria isso aqui Tá? Aí ficaria emendando mais duas palhetadas para baixo Pegando as de cima E depois subindo Pegando as de baixo E ficaria E para terminar Você pega duas palhetadas para baixo Duas na de cima E duas na de baixo É meio complicado, né? Então ficaria isso aqui As três juntas Um pouquinho mais lento De novo A terceira e última dica É mais difícil ainda É brincadeira Essa já é um pouco mais fácil, tá galera? Você vai pegar uma palhetada para baixo Pegando as duas cordas de cima E depois você vai subir arpejando Uma corda de cada vez Duas vezes isso Então seria isso aqui Eu vou estar fazendo uma sequência de acordes aqui E aplicando as ideias Tá? Os acordes são Dó maior Lá com a sétima Ré menor E Sol com a sétima Tá ok? Dica número um Ele vai ficar ao seu gosto Se você quiser usar Em todos os acordes Ou em um acorde somente Tá ok? A dica número dois Agora a dica número três A dica número três É interessante você usar ela uma vez só Uma hora ou outra Só para dar uma quebrada na levada Não ficar fazendo toda hora Senão você perde o andamento da música Porque o cavaquinho está dando ali Toda a base para o resto da banda Beleza? Essa foi a aula sobre Variações de batida A gente vai estar dando sequência Nessa aula aí, galera Valeu? Abraço Variações de batida Variações de batida